Tudo bem, véi, hein? Eu juro, você riu que os jovens ajudam os antigão, não, véi? Ah, é assim mesmo, rapaz. Agora sim, hein? Ah, sim. Eu juro, ele fez o que você deu, uma dica pra ele, hein? Sonhadeiro, véi. Aqui, é do estradão, hein, Jura? A, bis, a, i, i, i. Alô, alô, som, i, 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 i. Ei, dois, a, a, aí. E teste, som, a, e, e. E, 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 e. A, a. Alô, bom dia, mora! Ei, ei, ei. Aê, mora! Duardão, nós estamos aí mais uma vez, hein, Duardão? Deus quiser. Esse é o nosso representante aí da, do mora. Fica agradecido aí a oportunidade, tá? Obrigado a vocês, hein? Parabéns mais uma vez aí. Obrigado a vocês que tem aqui também. Obrigado, eu. Só dando um reajuste nas traias, hein? A antiguidade, hein? As bagagens aí, ó. Falou, John. Obrigado vocês aí, tá? Queima pra galera, Cortece Domingão gostoso, Domingo da Família, Domingo da Família... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL